Está sendo enviado para o nosso amigo Laércio lá de Macapá Essa baia fechada aqui para ele Quatro Atriz E um reprodutor Lindas demais Está indo para o nosso amigo Laércio E mais uma franguinha cinza também Chama Skyland Todos eles chamam Skyland Top demais Olha como é que esse aqui fez Ele só anda assim Pézão, grande, graúdo Acima dos 4kg Lindas demais Chama Skyland Enviamos ovos e aves para todo o Brasil